É, PÉPÉRÉRÉ Caralho, 5 a 1, o que? Passeio? Vai de boa, vai de boa! Pode ir, pode ir. Não, tira o reator! Não, tira o reator! Porra, é passar por aqui, véi Puxa, tu é doido, ô Dagny Pegar o reator é um fumo do caralho, véi Ó, véi, esse time que o O Atlético Paranense tá jogando, é o que? É de escola, hein Quase que eu paro Tem alguém lá no fundo Tem alguém lá no fundo Eu vou lá, eu vou lá Tem gente ali E essa porta aqui Abre essa porta aí Abre essa porta aí Ele é boa Vamos trabalhar A porta é boa Vocês deram de cara pro Recifense não ainda? Quem? O Recifense Tá correndo Fazendo um estromo Eu tenho uma chave aqui Dá pra abrir Não pega o reator Vai dar merda Cheguei não Uh, tem um pato Peguei um pato Por que que dá merda Porque tem um robô lá fora Tem outra chave aí É nesse mapa É nesse mapa que tem um robô É nesse mapa que tem um robô Acho que se você pegar robô vem Não, esse mapa também tem robô sim A gente pega no final A gente pega no final Porque quando tiver todo mundo na nave A gente volta um Pega o reator e pega o beco Beleza Se a gente lembra da caminha É nesse mapa Ei, tem um kickbox aqui Ô Johnny Abre, abre Ei, tem coisa pra caralho aqui Cadê tu, degraude? Aqui, ó Chega a minha voz Só tinha uma lata, degraude E uma pá Isso é coisa pra caralho, hein? Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Flesk É caro? É coisa pra vender Ô degraude Vamos pegar o reator, degraude Que eu jogue aqui Que eu jogue aqui Que eu jogue aqui Parece que não tem nada lá dentro Alguém tá gravando alguma coisa ali no fundo É imaginação minha Eu Tá no fundo, tá gravando alguma coisa lá? Não Tá doida, velho Tá drogado, hein? Depende Ô degraude, vem cá O reator é aqui Amigo, a gente tem que torcer pra voltar mesmo É daqui, é daqui Vamos embora Ah não Tem uma porta de saída de emergência aqui embaixo que era boa Só não lembro onde é que tá Era você É aqui embaixo não Ali ó Cega a luz Cega a luz É o Vitor É o Vitor É a luz A luz A luz E a porta de emergência daqui agora que eu não lembro Por aqui é degrado Por aqui é degrado Ai caralho, oxi Ué Fora embora Eu trouxe meu felix Porra fugir Por que entraram o cu? Por que é isso, velho? Quem é que roubou o reator? De pica Ele tá com o pico na mão mesmo ali O que foi que houve, velho? Eu tava rodando aí Cheio de item Irmão, alguém de vocês, não sei quem é, tá me dando tentada na porta ali Eu só saí fugindo, velho Cara, é Pega o reator O robô ativou É, pegou o reator, o robô ficou doido ali E tinha robô nessa fase? Caralho Não tira o reator Não pega o reator, vai da merda Porque tem robô lá fora aí Caralho Alguém pegou o reator A casa o quê? Não, não, não Do lado da casa tinha robô Tem que vender Já botei na... Tem que vender, tem que vender Bota pra vender, bota pra vender Bota pra vender Fabiana, mulher, você tá bem